Hoje viemos até aqui a quadra da Escola Estadual Cesário Coimba, onde o Pedro, o nosso mais conhecido como Abu, ele tem um projeto que desenvolve com os adolescentes e os jovens aqui da nossa cidade. O Abu, ele é carioca, aos 4 anos saiu do Rio de Janeiro e depois, aos 14 que veio para Muzambinho. Como é essa história aí? Como veio parar em Muzambinho, primeiro fazendo escola agrotécnica e depois para educação física? Eu vim com 14, com o intuito de estudar, eu sempre fui bom em esporte, mas não tinha intenção de educação física na verdade. Acabei formando na escola agrícola, fiz meu ensino médio, cursei o técnico, entrei logo, depois entrei na educação física e tentei conciliar com a cafeicultura. Acabei terminando a educação física e como eu sou apaixonado em esporte, atividade física, fui seguir o caminho nessa área. E depois você tem aí seu emprego hoje na Academia Wiener, mas há muito tempo você desenvolve um projeto social aqui na nossa cidade. Isso. Eu, na verdade, comecei a dar, faz cerca de 12 anos comecei a dar treino. Eu tinha 17 anos, eu já ajudava o professor Denis nas aulas de basquete, que eu sempre gostei muito, sempre fui atleta de basquete, desde a minha infância. Então, aí, quando eu vim morar na cidade, eu notei que a cidade precisava de um basquete até mesmo para eu poder participar, porque eu gostava muito de jogar. Então, eu resolvi montar um projeto onde eu associava o município e eu poderia participar junto com o município nesse esporte. Aí foi onde que eu tive ideia, eu falei, pô, vou fazer um projeto de basquete e tentar levar esse esporte, aumentar esse esporte, desenvolver ele na cidade. E esse projeto, ele é desenvolvido tanto com meninos como meninas? Isso. De início, a gente tem uma dificuldade. Eu sou sozinho no projeto, na verdade. Então, tipo assim, às vezes eu consigo alguns estagiários que estendem a mão para me ajudar. Então, a dificuldade é volume de pessoas com treinamento. Mas hoje a gente tem uma leva de meninas bacana. Eu tentei antes, lá atrás, bem lá atrás, eu fiz um time feminino e consegui trabalhar direitinho. Fiquei um tempo sem, porque tinha dificuldade, pelo fato de ser só eu. Mas hoje a gente consegue conciliar o treino feminino com o masculino. Então, a gente está tendo as duas categorias legalzinhas, bonitinhas, para a galera do município poder participar. Esse trabalho que você desenvolve, grande parte dele, grande parte do tempo, é voluntário mesmo. E a prefeitura também tem épocas que ajudam. Sim, sim. O projeto nosso é voluntário. Independente se a gente tem remuneração ou não, a gente não deixa de continuar trabalhando, deixar o projeto acabar. Não pode. Então, assim, a gente tem um apoio da prefeitura legal, em questão de campeonato, principalmente. A prefeitura é a base dos campeonatos, então, eles ajudam com o transporte no que eles podem também. A gente também entende, às vezes, algumas situações de políticas ou tudo mais, mas a prefeitura nos apoia. A gente tem muito apoio também dos pais, que também são ponta firme na questão do desenvolvimento do esporte. Qual a importância de se praticar um esporte, Abu? Hoje, eu, tendo um pouco mais de idade, eu não sou velho, mas tenho um pouco mais de idade, a gente tem a importância gigantesca do projeto com o município. A importância de você ter uma atividade prazerosa para as crianças ou para os adolescentes, até mesmo para adultos que queiram participar. Você consegue tirar a criança, às vezes, de um cotidiano ruim, fraco, um tempo ocioso, que ele poderia fazer uma coisa errada. Usar droga, beber, ou pensar em coisas piores, não sei. O projeto fornece isso muito bem. A gente consegue tirar esse tempo ocioso de cabeça parada pra gente poder trabalhar com o esporte, que no caso nosso é o basquete. É, assim, é riquíssimo pra sociedade, o poder do esporte, com o todo, em geral, na sociedade. Muito legal. É, e lembrando aí que esse projeto, ele é aberto pra adolescentes, jovens de toda a cidade. E como que o jovem, o adolescente, faz pra que ele venha participar desse projeto? É, pra participar do nosso projeto é ter interesse. Vim, vir nos dias de treino, é, querer participar, pode vir com, trazer amigos, é, vir sozinho, querer assistir no primeiro dia, é querer entrar. Nosso projeto é aberto, não tem custo nenhum, zero custo. É só querer participar e conhecer o esporte. Entrou no projeto, gostou, pode ficar, que é bacana. Eu gosto do basquete, porque essa galera aqui que treina é muito esforçada, ainda mais o Abu. Eu gosto demais do basquete, porque esse esporte é maravilhoso. Antes eu jogava futebol, mas eu apaixonei por basquete. Eu queria convidar todo mundo que queira participar, vivenciar, curtir um pouco com a gente o esporte, que é o basquete. Queria convidar todos a participar do nosso projeto. Nosso projeto tá funcionando hoje, terças, quintas, sextas e sábados. Terças, quintas e sextas, nós trabalhamos das sete às nove horas da noite. Certo? Sábados, das dez ao meio-dia. Nosso projeto é, como eu disse, gratuito. A gente vai fazer o possível para que vocês possam entrar e conhecer, vivenciando o basquete, tá? Dando o apoio máximo para que você possa divertir, aprender e até mesmo participar de campeonato com a gente.